Tamo de volta, tamo de volta! Tive que trocar, tive que trocar. É aquela câmera que me deram, né Maurão? A outra, né? A outra, a outra que me deram. Bateria cá, vou ter que pegar essa. Olha aí o cruzamento, a bola vai pra fora. O show continua, né Maurão? Vamos lá, meus amigos. O que o juiz deu aí? Vamos lá, vamos lá. O goleiro chutou. Vai, vai o número nove, o Breno! Vai, vai o número nove, o Breno! Carnaval, alegria Olha o chute Você perdeu o goleiro Está valendo Parou Deu só tiro de meta Deu só tiro de meta Olha o chute, gol Outro gol É do nome Iguaçu Aumentou a vantagem Aumentou o nome Iguaçu Aumentou a vantagem Olha o chute Jogo paralisado Olha o lateral Arthur Bancha A torcida do Nova Iguaçu Vai comemorando a vitória O Madureira Está difícil para o Madureira Madureira está difícil a situação Olha o chute Here we go Vamos ver o que vai acontecer Escanteio, Vitinho 5x0 Para o 9 Aguaçu Lá vai o Pires, é a chance Tem dois dentro da área Ele mandou o goleiro defender Ele no rebote Pires quis fazer tudo sozinho Foi muito, foi muito individualista Foi muito individualista Pires Foi muito individualista Pires 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 É alegria. Vamos ver o que vai acontecer. O ataque do Nome Gostubai. Olha o gol, o goleiro segura. Um chutaço no meio essa. O Gabriel que chutou, o goleiro defendeu. Lá vai o Pires. Bem marcado agora. Agora ele passa a bola. Olha o chute. Foi o número 4, o Léo. Que mandou em cima do jogador do Nome Iguaçu. Olha aí a cabeçada. João Vitor. Olha o número 7, mandou pra fora. Tá acabando o jogo. Olha o lançamento. Desculpa aí, irmão. Madureira, maluco. Vai se fudeu. Desculpa. Tá tudo bem, tudo bem. Madureira, vamos pra caralho. Olha a jogada. Vem Pedro. Olha o gol. Caralho. O goleiro defendeu. Tá terminando o jogo, Brasil. Vitória. Vitória. Vamos lá. Nove Iguaçu e Madureira. Show do esporte. Saiu o número 8. Número 9, Pires. Contra-ataque. Na frente. O Nove Iguaçu vai saindo pro ataque. Madureira tenta contra-ataque. Pires chuta em cima do Vitinho. Tá acabando a partida. Vitória do Nove Iguaçu por 5x0. Até desculpa por não falar muito. Tá falando aqui na medida do possível. Hoje tá tendo carnaval aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tanta-ataque Espírito... Tanta Feira. Tounding nota-ataque Espírito... Hìììììì строit Ju, è ric ninety ghièììììì sììììììììììììììì Está acabando, cruzou Acabou, acabou o jogo Vitória do Novo Iguaçu 5 para o Novo Iguaçu 0 para o Madureira Daqui a pouco tem Volta Redonda No show do Sport, show de artistas do Gavião Fantástico Vamos tomar um café, voltamos depois do break Foi o melhor futebol do mundo Voltamos já